E aí galera, esse é o Nenis, que a galera gosta. Agora ele é que poderia ter feito até mais gols. Tipo, o Nenis é bom, toca bem a bola e tal. Eu fico meio com o pé lá atrás, quando a galera está apertando e sai aquela bola lá de trás. Está saindo, por incrível que pareça, eu acho que eles estão aprendendo. Treinando toda hora e jogando, eles estão aprendendo. Nesse jogo contra o Atlético, meio complicado, mas ainda saindo jogando com uma certa tranquilidade. Mas foi o que aconteceu. O time do Pluminense, com mais consciente, pegou um time do Atlético sem os principais jogadores, pelo menos sem quatro titulares. E eu acho que foi até barato, que o Pluminense poderia, no primeiro tempo, fazer mais um gol, 2 a 0. Até que teve o gol, mas o Keno fez o favor de entrar em perdimento. Agora, alguém tem que analisar melhor. Eu talvez não tenha essa capacidade de analisar o Keno, que o Keno está jogando. Ele é um jogador que todo mundo espera o que? Velocidade. Ele é veloz, ele é inteligente. Fazer aquilo que ele fazia no Atlético. Ah, mas no Atlético é outra coisa. É uma outra época. Tudo bem. Mas ele já pensa isso para o Pluminense. Agora, ele pegar a bola, domina aqui. Tem o lateral. E ele? Ele domina, toca para o lateral. Domina, toca para o meio. Domina, cruza a bola. Isso qualquer um faz. É melhor botar o Keno. Tem o Keno para fazer isso. Bota o Piranha para fazer isso. Bota o outro qualquer. O dele é o seguinte. Dominou a bola. Tem dois, aí é outra coisa. Toca a bola. Agora, tem um só lateral. Parte para dentro do lateral. Velocidade aqui. De uma vez ele vai passar. Ou então, ele mete aqui e entra na diagonal. Que é o que ele faz muito bem. E ele faz, inclusive, gol. Entrando lá no bico da grande área. Na diagonal do bico da grande área. Ele mete para o gol. Já fez gols assim. Ele não fez uma vez hoje. Nesse jogo, ele não fez uma vez. Agora, aí o que ele faz? Ele vem auxiliar. Auxiliar por auxiliar. Tem 200 para fazer isso. Então, eu não estou aqui pegando no pé dele, não. Acho que ele tem capacidade para fazer isso. Por isso que eu estou cobrando. É melhor do que ele ficar tocando a bola para ali. Recebe, toca. Recebe, toca. Não rende muito para o lado esquerdo. Aí, o que acontece? Aí, o Arias sai de lá do lado direito. Que está rendendo bem. E eu não gosto que ele fique lá cruzando também a bola. Recebe do lateral. Dá dois toques. Entra o ganso. Dá um toque dentro. E ele cruza. O Arias não é para isso. Só. Cruzamento, ele cruza muito bem. Naturalmente. Mas só não é. Ele é rápido. Ele toca. Ele é ativo ali pelo lado direito. Quando encosta o Ganso. Quando encosta o Lima. Aí vem o lateral. Já são três. Ou seja, esse toque de bola é beleza. Aí, o que acontece? O lado esquerdo só rende. Como rendeu. Como rendeu. Como saiu o gol. Exatamente. Como ele veio aqui. Ele, Arias. Veio para o lado esquerdo. Transou a bola ali. Entrou na linha de fundo. Exatamente isso que o Keno. Que eu estou cobrando do Keno. Ele entrou na linha de fundo. Fez o cruzamento. A zaga cortou. O Lima bateu. Bateu na zaga. E fez o gol. Quer dizer que é preciso o Arias. Sair lá do lado direito. Que está bem lá. Que é bom jogador. Está. Os caras que pintam por ali. Tocando. Davi do lado esquerdo. Para fazer a jogada. Que o Keno. Que o Keno deveria fazer. Isso que eu estou cobrando. Então. O time do Pluminense. E o Andréta. O Lima também. O Lima. No meio do campo. Primeiro tempo. Não saiu bem. Segundo tempo. Ele deu uma subidinha. Depois lá. Os 28 minutos. É que entrou. Tiago Santos. Que eu falei. Que trocou sempre. Meia dúzia. Para o Tiago Santos entrar. 28 minutos. Está bem. Até aí. E o Felipe Melo também. Novamente. Tem essa troca. Aos 28 também. O Victor Ventes. Que é. Outro zagueiro. Pirâmide. Entrou. Keno. Depois saiu. Aos 34. Tô o Lelê. O Lelê é outro jogador. Que todo mundo. Vai aos poucos. Mas ele é um jogador. Não traz ele. Traz até aqui. Aqui não. Fica ali. E o Keno. Também não traz o Keno. Bota aí. Até o grande círculo ali. Fica ali. Para os lançamentos. O Keno. Tem boa velocidade. Mas o Lelê. É esse tipo de jogador. De puxar contra-ataque. Ele é rápido. Ele é inteligente. Dribla bem. Olha o jogo. Mete as bolas. Como ele já fez. Então. É um outro tipo de jogo. Que todo mundo do campo gosta. O Ganso. Depois saiu. Mas o Ganso. E o Arias. Saindo do Ganso. Entra o Arias pelo meio. Para poder pensar. Vem um pouco mais. Toca a bola. E mete essa bola. Para o Lelê. E para o Keno. Então. O segundo tempo. Do Fluminense. O time do Fluminense. Prestou mais atenção. Ele marcou mais. Do que saiu para o jogo. Por quê? Porque o time do Atlético. Ele trocou tudo. Não estava bem. Ele queria. Pelo menos. Pelo menos. Fazer um golzinho. Ele correu no primeiro tempo. Para tentar empatar. Não conseguiu. O Fluminense. Foi muito mais time do que o Atlético. Então. Ele tentou. No segundo tempo. Até empatar o jogo. Que para ele. Como. Vários. Reservas. No time. O empate para ele. Seria um grande resultado. Ele está dentro do campo do Fluminense. Então. O que ele fez? Ele fez. O intervalo. Tirou o Fernandinho. Ele queria mais força. Mais rapidez. No meio do campo. Botou o Vitor Bueno. Tirou o Thiago Andrade. Botou o Roblo. O time já foi para a frente. O time foi outro. Foi outro. 20 minutos. Ele tirou o Cuejo. Botou o Vitor Roque. E aos 24. Ele tirou o Cittadini. E botou o Hugo Moura. Subiu o time. Subiu a produção. E ele partiu para dentro. Tanto é que encurralou em alguns momentos. Essa saída de bola. Do time do Fluminense. A sorte do Fluminense. É que no cruzamento. No cordão. Ou no cruzamento. O Nino. De novo. De cabeça. Quase lá na meia lua da grande área. Cabeçou lá no ângulo. Quando o time do Atlético. Estava em cima. E pressionando o time do Fluminense. Vem. A sorte. De quem está. Jogando bem. Meteu o segundo gol. Com esse segundo gol. Apagou um pouco. Essa subida toda. Do time do Atlético. Que continuou pressionando. Mas. De uma fórmula diferente. De qualquer jeito. Cruzamento. Pegou. O Thiago Heleno. Quase. Da metade do segundo tempo para o final. Ele põe centroavante. Todas as bolas que iam. Nos laterais. Ele saia de zagueiro. E ia embora para lá. Para tentar cabecear. Então isso é muito difícil. Cruzamento. Cruzamento. Pressão. Chuta. Aí não é. Não é. Com finura. Não é com aquele requite de toque. Como eles. Como o Atlético. Fez no início. Da troca. Desses jogadores. E o time do Fluminense. Mas tranquilo. Botou a bola no chão. Tocou o jogo. Foi pressionado. Mas não. Não se perturbou. Continua tocando a bola. Os contra-ataques. Não aconteceram. É isso que eu estou cobrando também. Quando entrou o Lelê. Cadê o contra-ataque? Eu estou. Estou aqui. De repente. Meto uma bola. Porque o time adversário veio todo. Mas o time do Fluminense preferiu. Segurar o jogo. Mandar no jogo. Que mandou no jogo. E tocando a bola. Mesmo entrando. Esses titulares todos. No Atlético Paranaense. O time do Fluminense. Não se perturbou. Mais uma vitória. Eu diria até. Com uma certa tranquilidade. Esse toque. Que me preocupa sempre. No meio do campo. No meio do campo para frente. O time vai bem. Tocando bem a bola. Segurando bem o jogo. E o Kennedy. Quando entrou no lugar do campo. Entrou aos 41 minutos. Também. É um jogador. Que se você tem. O John Kennedy e o Lelê na frente. Deixa os dois aí. Se preocupe. O toque está aqui. Pode. De repente. De repente. Você mete uma bola. Porque o time está vindo. O time do Atlético está vindo. Vamos fazer o time do Atlético. Recuar um pouco. Ficar com medo. Do nosso contra-ataque. Porque nós temos dois caras. Rápidos na frente. Já que o Ganso saiu. O Arias. Podia ficar no lugar do Ganso. Que é o Pirani. É um pouco mais. Do meio para frente. Tiago Santos. É mais marcador. E o André também. Então. Deu para segurar o jogo. Vai ter jogos difíceis aí. Nas próximas rodadas. Então. O time do Fluminense. Tem que se conscientizar disso. Tem hora que ele tem que apressar o jogo. Que ele tem jogador para isso. E tem hora que ele tem que segurar o jogo. E tocar o jogo. Fluminense. Mais uma vitória. Galera toda satisfeita. Só teve um probleminho aqui. Aos 45 minutos. Lançamento. O Matos. Que entrou por trás. Lá da zaga. Do Alexander. E do Vitor Mendes. E meteu de cabeça. A sorte é que meteu para fora. Para ter uma rede pelo lado de fora. E com toda a razão. O Fábio reclamou para caramba. Da falta de atenção. Na marcação. Valeu. Então olha aqui. Crack do jogo. Eu vou botar o Nino. Mais uma vez. Meteu um gol de cabeça. Está bem. Meteu um gol na vez passada. E meteu agora também. E está jogando bem. Muito bem. Crack do jogo. Eu vou colocar o Nino. A baranga do jogo. Eu vou botar o Coelho. Que não fez absolutamente nada. Nem ajudou o Pablo. Então eu vou juntar os dois. Pablo e Coelho. Pablo e Coelho. As barangas do jogo. E... Paulo César. Zanovelli. É o ato. Bem. Três. Daiane. Caroline. Daiane Caroline. É o VAR. Cinco para ela. Valeu. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.